Música Música O Gênio da Garrafa Cansados após um longo dia de caçadas, Super Robin Hood, Ruivo e Lady Marianne Não fazia ideia de que de repente eles não eram mais os caçadores, mas sim a caça Bem, eu não diria que a nossa caçada foi fraca de forma alguma, não diria isso, mas que foi uma vergonha foi Preto que vai ficar uma fera se não levarmos nada para servir no jantar Está nos esperando de garrafa e faca Atenção, não se movam Ruivo, quando eu disser, passe meu arco Em seguida comece a atirar comigo em que só os seus sabem Agora Atenção, não se movam Ruivo, você está bem? Vamos, responda O que? Mas, o que aconteceu? Aquela coisa parece que nos fez entrar numa fria O que era aquilo, Super Robin? Isso não interessa O que interessa agora é, onde está Marianne? Vamos Um robô humanoide com cérebro avançado congelou Super Robin Hood e Lady Marianne e Ruivo que se tornaram estátuas vivas Ele agora se prepara para colocar Robin num recipiente especial para toda a eternidade As máquinas do terror Atenção, não se movam Eu nunca mais me queixarei do calor do verão em dezembro Desculpem, amigos, mas eu tenho que esquentar as coisas para você Muito bem, sejam bem-vindos ao mundo dos vivos Ai, eu me sinto como um cubo de gelo O que aconteceu com aquele sujeitinho de cabeça grande e cara de caveira? Ah, isso eu não sei Vamos dar o fora daqui Não podemos deixar esse cara solto, senão ele irá atrás de outras pessoas, Marianne Não podemos deixar esse cara solto, senão ele irá atrás de outras pessoas, mas eu tenho que ser bem-vindo Não vamos deixar esse cara solto, senão ele irá atrás de outras pessoas, mas eu tenho que ser bem-vindo